As formas que a gente tem pra tocar as cordas do violão, né? E poder fazer ritmos enrasqueados. As principais maneiras é o seguinte. Ou a gente toca pra baixo ou toca pra cima. Quando a gente vai tocar pra baixo, tem duas maneiras principais. A primeira é tocar com o polegar pra baixo. Então, ó. Então eu quero que você pratique isso agora. Toque o polegar pra baixo, ó. Pegue bem esse movimento aí, relaxado. E procura tocar, ó. O polegar centralizado na boca do violão. Não em cima do braço. E nem muito perto do rastilho. Mas em cima da boca. Que é onde a gente toca. O segundo movimento são todos pra baixo. Quando eu falo todos, são esses três aqui só. O dedinho não vai. Então você vai tocar ao mesmo tempo esses três pra baixo, ó. Assim mesmo. Você pega e você... Ó. Faz esse movimento com a mão. Vai tocar mais forte. Toca mais fraco. Toca mais rápido. Toca mais devagar. Então a gente viu os movimentos pra baixo. Polegar ou todos. Daí tem os pra cima. O primeiro pra cima que a gente pode fazer é o polegar pra cima. Você vê que é um movimento que não é muito comum a gente fazer no dia a dia, né? Então é preciso praticar esse movimento aí até ficar... Se acostumar com ele. O segundo movimento pra cima é o indicador pra cima. Apenas o indicador. Então eu acho que vale a pena você ficar uma semana, duas semanas dominando esses movimentos pra depois você não precisar mais. Daí você vai conseguir só treinar ritmo. Você vai aprender ritmo depois de ritmo, entendeu? Vai aprender ritmo de pop, de bolero, de guaranha, toada. Porque eles usam esses movimentos. Você vai continuar fazendo esses movimentos, só que dentro de ritmos. Então eu vou fazer isso.